Oi gente, trago mais uma vez esse quadro de experimento, estamos aí com oikos, oikos, sei lá como é que fala, tentação, tentações aí, avelã, eu acho que nozes, não sei, não tô vendo direito, mas é avelã e alguma coisa isso aí, nozes mesmo, tá aí ó, não, caramelo e nozes esse, tem o de avelã também. Gente, é, pra quem não, né, quem não viu ainda, gente, no início do vídeo, alguns vídeos mostram, alguns comerciais, gente, e funciona mesmo, tá, por causa do comercial eu comprei esse oikos aí, porque eu vi aquele comercial maravilhoso de caindo assim, sabe, aquele caramelo caindo, aquela coisa linda e maravilhosa, e imaginei que muito gostosa, né. Gente, cheguei no supermercado, quando eu olho na minha frente, na gôndola lá, o que que eu vejo? Olha, eu lembro de que? Dos vídeos que eu fiz as minhas amigas e tem lá, o bendito do iogurte lá, né, da Danone. Aí, o que que eu fiz? Comprei, esse potinho aí custou mais de 5 reais, foi 5,35, 5,70, quase 6 reais custou esse pote aí, gente. Aí eu, né, naquela ilusão do comercial, comprei, igual vocês viram aí, né, a primeira fotinha. Aí tá eu comprando e vamos lá testar. Primeiro que eu achei, quando eu abri, você ia ver aquele tanto de caramelo, coalhado de caramelo em cima, e nozes, e não foi assim, olha, quase nada. Vai dar assim à toa aí dentro. E, gente, assim, é bem forte, bem cítrico. Gente, não é horrível, nossa, que ruim, não. Ele é bem forte, porém, gente, não é tudo isso aí que a propaganda fala não, tá? Não é tudo isso. Então, daqui a eu comi umas duas colheradas só e dei o resto pro meu marido, é isso aí. Testei e não compraria novamente, porque eu achei muito caro e eu prefiro comprar aí os meus iogurtes normais. Espero que tenham gostado, um beijo no coração. Até o próximo vídeo e vou testar mais cores e falar aqui a realidade, o que eu achei. Beijão e fui! Não se esqueça do like, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.